Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que prevê penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. O substitutivo proposto pelos deputados prevê aplicação de advertência, multas que podem chegar a R$ 59 mil, suspensão da inscrição estadual por 60 dias ou cassação da inscrição. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ficará responsável pela aplicação das multas. O texto voltou a receber 39 emendas. A essência é que você não deve e não pode discriminar aqueles que precisam ter liberdade de se expressarem, quer seja o seu lado masculino, quer seja o seu lado feminino, de se expressarem nesses lugares, nesses bares, nesse comércio, etc. E aqueles que assim o fizerem terão uma punição administrativa coordenada pela Secretaria de Ação Social e de Defesa das Populações que são discriminadas. E ao mesmo tempo, preservar os recintos religiosos para que as pessoas expressem a sua fé, seja ela em que direção for, e expressar a fé, não pode ser também discriminando. O projeto foi enxuto, tem alguns pontos que ainda são polêmicos. Um deles é a questão da orientação sexual. Algumas lideranças religiosas não aceitam esse termo e querem opção sexual. Eu estou propondo uma coisa intermediária, que é a sexualidade. Ou seja, não importa se a sexualidade veio de uma opção ou de uma orientação. A pessoa não pode ser discriminada pela sexualidade que tem. E eu acho que com isso vai se acertar. Já o deputado Paulo Ramos quer alterar a Constituição do Estado para permitir que a Assembleia Legislativa possa fazer o tombamento para a proteção de áreas ambientais, ecossistemas e de patrimônios históricos e cultural. O texto segue para a promulgação do presidente da Alerje. Existia uma dúvida sobre a constitucionalidade de iniciativas de deputados estaduais em relação a tombamentos ou destombamentos. Então, eu apresentei essa emenda constitucional já há algum tempo, quando percebi essa dúvida. Eu mesmo já iniciei leis para tombamento e fiquei preocupado com o resultado. Há dias atrás, o deputado Conte Bittencourt aprovou um tombamento. Então, agora vai ser promulgada a emenda e já estará na Constituição do Estado. O deputado estadual tem competência para iniciativas de lei relativas a tombamento. Organizadores de eventos culturais ou esportivos apoiados pelo Estado podem ser obrigados a reservar 15% das vagas de trabalho para pessoas com deficiência. O projeto do deputado Marcelo Simão recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. E o deputado Marcos Vinícius quer isentar os alunos do pagamento da taxa de inscrição para processos seletivos de escolas técnicas do Estado. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. O ensino público é para quem não tem condição de pagar uma escola e vai ter com certeza dificuldade de pagar inscrição em qualquer concurso público do Estado. Então, nada mais justo que as pessoas, já que não pagam o ensino, que o ensino é público, que o Estado não cobre de quem conseguir comprovar que não pode pagar. Quem vem do ensino público também não pague a inscrição para os concursos do Estado do Rio de Janeiro. Os CIEPs poderão ser tombados. É o que pretende o projeto do deputado Wagner Montes aprovado em primeira discussão. E a deputada Márcia Giovanni quer que o Estado ofereça exames para a detecção da mutação genética em mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. O método ficou conhecido depois que a atriz Angelina Jolie fez o procedimento e realizou cirurgias de retirada das mamas e dos ovários para prevenir a doença. A proposta prevê ainda a realização de convênios com as prefeituras para facilitar o acesso de pacientes aos procedimentos. Se nós pararmos para pensar, é muito mais barato a prevenção, né? E vamos evitar muitos sofrimentos para muitas mulheres, para muitas famílias. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira falou sobre as prioridades de investimento do orçamento do Estado na região serrana, segundo a população. Prioridades destacadas, a área de saúde, a necessidade de um hospital regional na região serrana do Estado do Rio de Janeiro para atender também a média e alta complexidade. Ponto 2, a questão da mobilidade urbana, onde hoje as pessoas ficam presas horas e horas no trânsito e isso influi diretamente na qualidade de vida, sendo a estrada do contorno no município de Nova Friburgo o primeiro passo para uma solução definitiva. E a questão da assistência social, que é um grande problema onde essas casas assumem aquilo que o Estado deveria fazer, mas não recebem o repasse real para que possam realizar bem os seus serviços. Além disso, outras colocações importantes, das quais eu destaco principalmente a questão do saneamento básico dos pequenos municípios como Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro e Subidouro, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e os municípios que têm menores populações, mas não têm um atendimento de qualidade no abastecimento de água e na questão do esgoto. O deputado Tio Carlos parabenizou o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Eduardo Paes pela inauguração de um serviço no Hospital Souza Guiar para o atendimento de crianças vítimas de violência sexual. Dá a possibilidade de ir no Hospital Souza Guiar atender crianças que foram vítimas de violência sexual, de abuso sexual, por especialistas, isso quer dizer, por médicos e também a possibilidade de no mesmo local a criança ter o atendimento médico e também fazer o boletim de ocorrência. Isso é de suma importância, à medida em que as crianças muitas vezes tinham que ficar peregrinando, por exemplo, ir numa delegacia, fazer o boletim de ocorrência e depois ir para o Instituto Médico Legal para ir aí sim fazer o exame de corpo de delito. Então, é muito importante esse passo dado pelo governo estadual e o governo municipal que dá essa possibilidade de que pessoas que, esse é um crime tão cruel, que a criança já está tão fragilizada, isso requer um atendimento especializado. O deputado Conte Bittencourt fez um apelo ao Exército Brasileiro para rever a posição da retirada de 32 famílias que moram na Praia do Forte, em Buí, em Niterói, na região metropolitana do Estado. Compreensão da história dessas famílias que estão lá há 150 anos, chegaram antes do próprio Exército. Mílias cadastradas que têm permissão para entrar e sair. Não é uma ocupação recente, não continua o processo de ocupação. Não tem nenhuma lógica mais de defesa civil, de importância, aquela fortificação, a não ser a importância histórica e do próprio lazer dos oficiais. O que a gente espera é o bom senso, é o princípio da razoabilidade, o espírito público e a compreensão de que o Exército pode conviver perfeitamente, de forma pacífica, com essas 32 famílias, que já faz isso há muitos anos, há mais de um século. Como eu falei, há mais de um século o Exército já convive com essas pessoas. Os deputados Paulo Ramos e doutor Giulianelli defenderam a Petrobras como a única operadora da exploração do petróleo do pré-sal. O marco regulatório que está em vigor diz que a Petrobras é a única operadora, podendo inclusive se associar a outras empresas. Mas, ficando a Petrobras pelo menos com 30%. O controle, sendo a operadora única, a Petrobras que desenvolveu a tecnologia para prospecção em águas profundas, ainda tem a oportunidade da extensão, aplicar a pesquisa à exploração e adquirir mais conhecimento. A Petrobras ganhou pelo terceiro ano consecutivo o maior prêmio da indústria de petróleo. Nenhuma outra empresa ganhou isso. Então, é a soberania nacional, é o controle da maior fonte de energia ainda descoberta pelo homem. Então, a Petrobras, aliás, ao contrário, ao invés de voltar ao regime de concessão, que significava a entrega mais deslavada do patrimônio nacional, deveríamos caminhar para o monopólio estatal do petróleo. A Petrobras é patrimônio desse país. E agora, que o petróleo se mostra viável economicamente, não podemos admitir que se volte a essa situação que se falou no passado de privatização. O deputado Jânio Mendes afirmou que a melhor forma de os municípios contornarem a crise econômica é cumprir as leis. O retrato que nós estamos vendo nos nossos municípios é o desvio de dinheiro público constante. É a falta de controle social. É a falta de transparência nos gastos públicos. A crise deve nos ensinar a melhor cuidar do dinheiro público. O deputado Flávio Bolsonaro criticou a proposta de limitar o número de tiros a serem disparados por cada policial militar. Com tanta coisa complicada acontecendo na nossa segurança, a população refém, inclusive os policiais também, passando por sérias dificuldades no combate ao crime, preocupados em limitar a quantidade de disparos, de armas de fogo, dado por um policial em serviço. Em Botafogo, por exemplo, segundo a fórmula mirabolante que essas pessoas definiram, estaria limitada a um tiro por mês. Se o policial militar ultrapassar essa cota, ele vai sofrer uma punição, ficando seis meses impossibilitado de tirá-lo do serviço ordinário remunerado e vai ser retirado das ruas também, se fará um serviço burocrático interno na polícia militar. Eu acho que mais uma vez é uma postura que venha penalizar a população, que vai contar com menos policiais nas ruas. Legenda Adriana Zanotto